Tá, parece que não, mas tá frisinho, né? Exato. Eu tô assim, de vestido, parece que eu tô de vestido, mas eu tô de vestido, tô de calça, tô de térmica, tô assim, ó, uma cebola, mil camadas. E a gente já foi montando a mala pra ser bem econômica, de não trazer um milhão de coisas, que assim, ah, esse dia eu vou usar esse negócio que é dela, e que ela não vai estar usando. Revisando. Revisando. Olha o colorido desse parque. Eu vim paletando de amarelo. A gente tá combinando. É um cenário que a gente não tá acostumada a ver no Brasil. Essas cores de outono aqui são muito bonitas, ó. É, as estações são muito bem definidas, é muito bonito. Esse parque aqui, ele funciona desde 1914. Ele funciona como uma instância termal. E até hoje ele é muito procurado por causa das nascentes. E também porque é um parque belíssimo, né, com essa natureza transmontana. E olha isso que demais, você pode passar a noite no parque, numa eco house. Olha que design, mas nada mal acordar aqui, né? A parede dali da frente, toda de vidro. Você pode acordar com essa paisagem. Da próxima vez eu vou dormir ali. Vou dormir aqui no parque. Olha, a nossa produtora, que é uma típica transmontana, tem revelações aqui, ó, da vida dela nesse parque. Não, eu gostaria de passar férias aqui. E íamos para a piscina, que já não existe. Uma piscina gigante que tinha aqui no parque Pedras Salgadas. Não. Ela é tão popular que o telefone dela não para. Alô, Zé Miguel. Zé Miguel Primo. Eu nunca vi uma pessoa com todos os primos. Todo lugar que a gente para, a Angela fala, isto aqui é meu primo. Mas outro? Eu vinha com os meus primos para a piscina. 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 E também para uma discoteca que tinha aqui atrás do Casino Pedras Salgadas. Agora já não existe, que era a Tosteca Blondie. Todos os verões juntavam-se pessoas daqui, da região, e que vinham de Lisboa, do Porto, de Coimbra, de férias com a família para aqui. Juntávamos todos na piscina e na discoteca. Curava a ressaca com a água das pedras. Verdade! Verdade! Essa informação vai ser importante. Um dia a seguir, vinhamos para a piscina, mas antes parávamos ali na fonte da água das pedras, a beber água para curar a ressaca. É verdade. Eu já tinha contado isso. Esse pão é perfeito. Mas era óbvio. Era desesperado. Era óbvio. Eu acho que eu nunca tinha tomado uma água gasosa natural, sabia? Claro que sim. Com gás? Claro, ela não deu o rótulo das garrafinhas. É óbvio. Algumas que... Não! Não engarrafada. Eu estou dizendo da fonte. Não. Aqui, na fonte. Algumas águas que você compra assim, água com gás, algumas são gás replicadas artificialmente e outras naturalmente. Ela falou que nunca tomou. Eu estou dizendo aqui, na natureza, direto da fonte. Direto da fonte também nunca tinha tomado não, mas... Estou pronto. Não foi exatamente o que ela disse. Aqui. Mas eu sinto o gosto diferente. Isso mesmo. Hoje a gente veio jantar aqui e eu escolhi o menu da estação, porque acho que a gente tem que aproveitar o melhor de cada época, né? Sim, esse é um restaurante de alta gastronomia. E a gente vai começar esse é o nosso primeiro prato. Creme de castanha. Creme de castanha com cogumelos. Com cogumelos. E crocante de castanha. É ótimo. Nossa, é muito bom. Provamos a castanha na feira. Agora o creme de castanha. Ótimo. Ó, o nosso segundo prato, o prato principal, que é o cabrito. Super tradicional. Com batata acompanhado de grelo. Que é um vegetal. Parece um pouco com, sei lá, entre... Entre brócolis e espinafre. Entre brócolis e espinafre. Eu achei parecido. Nossa. Olha isso. Tá ótimo. Nossa. Como sempre, tudo muito bem servido, né? É, já comi cabrito. Mas esse é diferente. Eu quero dizer que eu só faço comer nesse lugar. Mesmo. Come-se muito bem. Misha. Eu já abri três botões da minha calça. E é verdade. É, é verdade esse bilhete. Não tem condições, eu só como. Eu já abri a calça aqui. Tô criando coragem pra partir pra mais um prato. Então é um doce de abóbora e sorvete de Lúcia Lima. Que eu não sabia o que era, mas é uma erva. Ela tá reclamando que abriu as calças, mas eu nem terminei de falar. Ela já tá comendo. Não era pra provar? Não é isso o intuito? Meu Deus. Muito bom. Essa farofinha é uma delícia. Dá um crocantinho, um crocantinho bom. Já abri mais um botão, então por hoje deu. Tô aqui, ó, jogando a toalha.